No último vídeo aqui do canal, se você ainda não assistiu, eu super recomendo que eu ensinei uma misturinha caseira poderosa, gente, uma dica de ouro para deixar suas paninhas de prato, nosso velho guerreiro do dia a dia super plim-plim, higienizado, enfim, gente, vai lá assistir o vídeo para vocês conferirem. Como eu organizo eles? Deixo eles assim, envelopados. Vou estar ensinando duas maneiras, tanto dessa como dessa daqui, gente, que é muito prático também para estar fazendo os rolinhos. Aí você economiza até espaço aí na sua gaveta, onde você tira a própria para estar organizando ele, gente. Se você fala, dá-lhe, se você vê minhas gavetas de pano de prato, você sai correndo. Calma, menina, se desespere, não. Eu quero é te ajudar. E se gostar do vídeo de hoje, deixe seu gostei para mim, seu like. Escreva aí abaixo nos comentários a sua opinião, se você ainda não faz parte aqui da minha família no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Quando eu apertar essa palavrinha vermelha aí, não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trazia aqui, que toda semana eu marco presença. E vou ficar de blá, 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 mas não. Vem comigo conferir como é que eu organizo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Está aqui, gente, esse passo a passo que eu ensinei agora. Fica organizado na gaveta assim, ó. Essa minha não é muito grande. Então, eu optei por colocar eles em fileira assim. Você pode optar também, gente, ao contrário. Vim colocando ele de lá para cá, a fileira. Só que a minha aqui tem alguns panos que estão maiores que os outros. Tem uns pequenos, grandes. E quando você for tirar um para estar utilizando, gente, por exemplo, você puxa. Não vai bagunçar, olha. Vai continuar intacto. E aí, gente, eu ensinei dessa maneira aqui. Ele envelopadinho. Também ocupa muito menos espaço. E vem conferir a segunda parte do vídeo. É esse aqui, o passo a passo, tá bom? Continue assistindo. Aqui, pessoal. Essa maneira que eu acabei de ensinar para vocês, feita em rolinhos também, fica prático, organizado. Você pode estar colocando um em cima do outro, igual eu fiz com esse aqui, ó. Ficou sobrando, que aí não tem problema. Quando eu fechar a gaveta, ó, não vai atrapalhar. Dá de você ver também os panos que você tem no momento. Escolher qual você quer usar. Então, fica a dica aí. Para mim, tanto faz. Gente, eu gosto de organizar das duas maneiras. Para mim, estando limpinho, arrumado, é o que interessa. Não importa se é de rolinho, se é envelopado. E fica assim, gente. Olha que lindo. Você abrir uma gaveta de pano de prato e ver essa organização. Meu Deus, que capricho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa outra maneira aqui também. Aí fica opcional. Para você se adaptar melhor, aí você organiza seus paninhos. Tá bom, gente? Fica a dica. A diferença é a gaveta organizadinha. Cada coisa em seu lugar. Sua vida fica organizada. Você ocupa menos tempo procurando. Deixe seu gostei. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica da Darlene de hoje. E não esqueça de deixar sua opinião. Qual a maneira você mais gostou. E vai fazer, menina. Se precisar, assiste o vídeo. Uma, duas vezes. Para você estar aprendendo. Então, assiste. Que é muito fácil. Gente, não tem nada. Não tem bicho de sete cabeças. Isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.